Tupinambaca Tupinambaca E a Poca Maiorá Mundo, Uruguá, Truar e Caxinauá Tupinambaca E a Poca Maiorá Mundo, Uruguá, Truar e Caxinauá Este rio, esta terra Foram focos de guerra Esta mata, esta gente Este povo valente Muitas luas viveu Nesta beira de rio Esta mata Já foi pátria também Salve as nações De guerreiros eternos herdeiros Que o tempo esqueceu Olha o clamor da floresta E o punhado de cinza Que resta na palma da mão Tupinambaca E a Poca Maiorá Mundo, Uruguá, Truar e Caxinauá Tupinambaca E a Poca Maiorá Mundo, Uruguá, Truar e Caxinauá Este rio Este rio, esta terra Foram palcos de guerra Esta mata, esta gente Este povo valente Muitas luas viveu Nesta beira Nesta beira de rio Esta mata, já foi pátria também Salve as nações De guerreiros eternos herdeiros Que o tempo esqueceu Olha o clamor da floresta O punhado de cinza Que resta na palma da mão Diz! Ê, rau, Ê, rau, Ê, rau, Ê, rau, Ê Ê, rau, Ê, rau, Ê, rau, Ê, rau, Ê Ê, rau, 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 Ê, rau Legenda por Sônia Ruberti